Salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Emerson Vef aqui trazendo mais uma missão e a missão é dança com personagens por 10 segundos. Achei com personagens que dançava, mas se você fazer dança, pelo jeito eles fazem também. Pronto, tarefa concluída e a próxima é falha com o personagem para pegar um disfarce de objeto. Tchau. Tem que ser 3 vezes, mas eu já liberei a picareta, então tá tranquilo. Vamos ver, mais uma... Duas... Três... Pronto. Missão completa. E vocês viram antes que eu já tinha ganhado a picareta? Então agora eu já terminei todas as missões. Então galera, era apenas isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E tem vídeo... Vídeos praticamente todo dia de missões. Ou algum... Shorts. E... Falou galera, um abraço e fui! positiva. Tchau! E estilo... E customized! Tchau... E mercado violtising!